Já arrumei o café lá na mesa pra nós tomar agora, tá? O Felipe já guardou a bicicleta. Tá tudo certinho. E coloquei um petisco de carninha de galinha lá do lado da máquina de lavar roupa pro pimentinha. Pai deixou um petisco pro pimentinha de carninha de galinha? Mais a pimentinha, velho!